Fala aí galera, NG0 aqui, a gente queria dar um recado pra vocês que a continuação do nosso clipe daqui pra frente, a minissérie que a gente preparou pra vocês, vai estrear no Overdrive da MTV, depois de 3 dias do Overdrive vai estar no Youtube, então se liga aí, fiquem espertos, que tá irado, é nóis.